no estágio ainda né, aí quando eu descobri que se eu fizesse esse curso a bateria 100 horas de estágio eu parei o estágio e falei, comprei o curso pra fazer o curso e aí nesse que eu comprei, que eu parei o curso, nossa cara, que eu fui deixando, ah, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço tá aí acagado, no nome do Senhor Jesus que eu consiga que eu pudesse certificar imagina, não façam isso gente, não procrastinem a minha vida de vocês eu sou, querendo ou não, sou digital influência, então já estou influenciando vocês a não fazerem isso vocês estão vendo que eu fiz uma coisa errada e é o tipo de coisa que vocês não tem que fazer top, é isso meu Deus gente, eu falei tanto que eu tô até cansada toda maliciosa, gostosa vamos ver o que a Shopee respondeu eu tava chorando as pitangas ai gente, tava logística, eu tive logística, eles podiam ir entra e sai, eu não consigo ir encher 10k, 10k de curtida você diz eu espero um pouco, Romano, pra curtir daqui a pouco já fica disponível pra curtir de novo beijo melzinha bom trabalho tenha um bom dia, vou te seguir aqui e até mais se cuida estamos por aí sim toda maliciosa acredito que já estudei com vocês sim já estudou Rick só com a foto do Ruyter, né então não tem como saber é, no Ruyter, não é só com vocês, sabe o Mar não tá assim, o Romano não tá assim eles só tão conseguindo fazer pela conta do PayPal tem uma galera dando erro cara, o TikTok só tá dificultando a nossa vida na verdade tenho que ver se é que assim, eu fico pensando se eu dedico todas as horas que eu tenho pra gravar live com o TikTok ou se eu tenho pra gravar tipo, dividir com outra plataforma boticada, TikTok, tá foda mas a galera tá aí com mais você gosta de comprar muito e eu não acredito que minha vida é uma mulher do que eu não esqueça não, porque eu acredito cara não tô acreditando mentira, não é possível gente, a Nay ela foi a pessoa que me ensinou as primeiras coisas que eu aprendi de live foi ela que me ensinou ela que me treinou isso há mais de um ano atrás tipo, dois anos atrás ela que me dava, tipo curso de live eu fui louco, sussu e eu fui uma das primeiras alunas dela de live e ela tá namorando umas costas ó, feliz aniversário ele tá desejando cara, que loucura tô enxergando e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.